E olha, ontem foi instituída uma comissão aqui em Blumenau para a celebração dos 200 anos de Fritz Müller que ocorre no ano que vem. Mas você sabe quem foi Fritz Müller? Hoje é o dia que ele completaria 199 anos e a Sueli Skelsen tem os detalhes pra gente. Oi Su, boa tarde! Oi Lise, boa tarde. Boa tarde pra você que acompanha o Ver Mais, é isso mesmo. Hoje é o dia de celebração dos 199 anos do Fritz Müller, que é um naturalista alemão de grande importância aqui pra Blumenau e região. Que traz, inclusive, ele propagou muito a teoria da evolução do Charles Darwin, inclusive tem uma história muito importante pra biologia também. E é por isso que eu converso agora com o biólogo seu José Sommer, que vai contar um pouco pra gente sobre essa importância da biologia. Boa tarde. Boa tarde. Sim, Fritz Müller com certeza era uma pessoa muito à frente do seu tempo, né? Imagine toda a dificuldade pra fazer ciência aqui nessa nossa região. Nós estamos falando de mais de 150 anos atrás, né? A questão da língua, o deslocamento, a adaptação, o calor. Mas encontrou aqui um campo muito fértil pra suas pesquisas e conseguiu com isso influenciar fundamentalmente a teoria da evolução recém-nascida na Inglaterra por Charles Darwin, né? E teve contribuições fantásticas pra que outros cientistas também pudessem desenvolver as suas pesquisas. Recebia também informações de outras partes e pesquisava sob encomenda pra muitos deles e principalmente pra Charles Darwin, né? Tinha várias qualidades. Era um excelente desenhista, poeta, escritor. E desenvolvia isso nas diferentes línguas, no inglês, no alemão e no português. E fazia desenhos maravilhosos. Tinha conhecimento de matemática, havia sido formado em filosofia. Então, trazia uma bagagem muito grande, né? Foi pesquisador do Museu Nacional, à distância, trabalhou no Colégio Liceu, em Desterro, hoje Florianópolis, né? Então, vocês imaginem que ambiente fértil ele encontrou aqui, mas também que dificuldades pra poder desenvolver a sua pesquisa, né? E, inclusive, ontem foi instituída, então, uma ordem de serviço que institui uma comissão, né? Pros 200 anos, que vai fazer no dia 31 também, de março, no ano que vem. Como que vai funcionar essa comissão? Qual que é o objetivo? Sim, os 200 anos do Fritz Miller realmente são um marco muito importante. Nós sempre achamos que ele tem que ser mais reconhecido pela sociedade, pela comunidade científica, pelas instituições de forma geral. Então, marcar os 200 anos, como aconteceu recentemente com os 200 anos de Charles Darwin, é muito importante. Foi criada uma comissão no âmbito aí da Prefeitura e de outras instituições que vai, de fato, procurar organizar um evento de peso mesmo, com articulação com outras cidades do estado de Santa Catarina, especialmente Florianópolis, mas também uma articulação internacional que já começa a ser desenhada. Então, uma expectativa muito grande sobre marcarmos realmente com força, daqui a um ano, os 200 anos de Fritz Miller e que o Blumenauense se aproprie realmente dessa figura fantástica, né? E tome ele como, que é o nosso patrono do meio ambiente, como um cientista muito importante, talvez o mais importante que houve aqui no sul do Brasil, né? E falando sobre o museu, né? Hoje foi o dia da inauguração da reforma do telhado, que estava em manutenção. E é sobre isso que eu converso com a Andréia, que faz parte aqui da assessoria do museu. E, Andréia, nesse momento de pandemia, como vai funcionar para quem quer visitar o museu? Como faz? O museu, ele já está aberto à visitação, né? Através de agendamento, pelo telefone, nosso horário de atendimento aqui está de terça a sexta-feira, das oito ao meio-dia e da uma e meia às dezessete horas. Sábado, domingo e feriado também estamos atendendo das nove às dezessete horas. E como que funcionou essa programação desse ano, né? Qual que foi as principais ações que vocês fizeram? A Semana Fritz-Miller é uma semana de comemoração ao aniversário de Fritz-Miller, né? Ela conta com diversas ações de diversas instituições aqui da nossa região. Então é isso, Lise. Espero que todo mundo venha aqui no museu, venha conferir, que vale muito a pena. É uma história muito importante, que faz todo sentido aqui para Blumenau e região. Volto com você aí no estúdio. Tchau, tchau.